Se você tem artrite, mas também tem diarreia ou dor abdominal, fique atento, porque não pode ser apenas uma coincidência. A diarreia prolongada, que não vai melhorando, que ela pode ter o pus ou sangramento nas fezes, pode ser um sinal de uma doença inflamatória intestinal. A cola vai se caracterizar por feridas e vermelhidão no intestino. Há muito tempo a gente sabe a relação entre as doenças inflamatórias intestinais e artrite. E os sintomas articular é o sintoma fora do intestino, que é mais frequente. Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal Atrite Rematóide, muito além das juntas. Eu sou a Renata e espero que todos estejam super bem, com a graça de Deus. Já peço pra você deixar o seu like, pra você me dar uma força aqui no canal, comentar aí o conteúdo do vídeo, dê a sua opinião e também se inscrever se você não é inscrito aqui no canal, tá bom? Lembrando que a gente também tem um grupo do WhatsApp, onde você pode participar, tá? Eu vou deixar o link aqui embaixo, o link de convite na descrição, que você pode estar acessando. Se você tem Facebook, vem participar do grupo do Facebook também e curtir e seguir a página, tá? O Artrite Rematóide, muito além das juntas. Se você tem conta no Twitter e no Instagram, também vai lá. Tá tudo aqui na descrição do vídeo, onde você pode seguir. Tem conteúdos que tem no YouTube e tem lá no Facebook diferente, enfim. Fique à vontade pra você fazer parte aqui da família Artrite Rematóide, muito além das juntas, tá bom? A Artrite das doenças inflamatórias intestinais pode ser muito semelhante a outros tipos aí de Artrite. Por isso, muitas vezes, pode ser difícil a gente realizar aí, o médico realizar o diagnóstico correto. As pessoas que têm uma doença inflamatória intestinal e que apresentam artrites, ou até mesmo pessoas que possuem uma artrite e sintomas intestinais, devem passar por uma avaliação específica e especializada. Algumas vezes, os sintomas das articulações e do intestino ocorrem antes dos sintomas também, né? Então, é sempre importante na avaliação do médico. Algumas doenças articulares são típicas de quem tem doença inflamatória intestinal. Artrites, inflamações ou artragias, dores articulares, sendo que as dores, elas podem ocorrer em até 40% e 50% dos pacientes com doenças intestinais. A maioria deles, até 70%, tem artrites periféricas, atingindo menos que 5 articulações, principalmente as grandes articulações, como os joelhos, os tornozelos, cotovelos e quadris. A dor pode se apresentar com inchaço, edema articular, com irradiação de uma articulação para outra e pode durar anos sem que seja corretamente diagnosticada e ser confundida com outras causas de artrite. Um outro tipo de artrite, artrite simétrica, ou seja, igual de um lado do corpo em relação ao outro, pode ocorrer em uma minoria dos pacientes e simular a artrite reumatóide ao atingir as juntas das mãos, principalmente. Tá bom? Por fim, um terceiro tipo é a artrite da coluna semelhante à espondilite anquilosante, causando artrite das articulações sacrolíacas. Por fim, né? Então, sempre é importante verificar. A artrite das doenças de Kroll e da retocolite ulcerativa, apesar da semelhança entre elas, as duas condições, tanto da artrite e da doença de Kroll, é muito mais comum, principalmente em pacientes com inflamação do colo, que é o intestino grosso. Mas por que as doenças inflamatórias intestinais causam uma artrite? Provavelmente, um componente genético está associado a um componente de inflamação que sobrepõe e causa a artrite. O intestino inflamado faz com que o sistema imune fique exposto a várias partículas estranhas, que pode ativar a inflamação nas articulações. Em relação ao tratamento, deve ser realizado, óbvio, pelo reumatologista, que, junto com o especialista em doenças inflamatórias intestinal, vai estar fazendo aí uma avaliação. Os medicamentos biológicos têm se mostrado aí uns efeitos no controle dos sintomas articulares. Lembrando sempre que as pessoas com doenças inflamatórias intestinais, elas não podem usar anti-inflamatórios com risco de piorar a doença intestinal, o que se contrapõe aí ao caso desse pão de leite anquilosante, né? Se a doença inflamatória intestinal na qual é a pedra fundamental do tratamento é o anti-inflamatório, né? Por isso que tem que ser avaliado pelo médico. Por isso que tem que ser avaliado tudo, gente. Pra que ele possa poder tratar de uma forma correta. É óbvio que quando eu falo em relação à doença intestinal e artrite, se existe uma relação, pode haver tanto por conta da doença ou por conta de efeitos dos medicamentos, tá? Tem pessoas que tomam os medicamentos, não tem nenhum problema intestinal, tem outras que já tem o problema intestinal e começa a tomar os medicamentos e pode agravar. Então, qualquer sintoma, qualquer leve que seja, tem que comunicar ao médico. Doutor, depois que comecei a tomar tal remédio, começou a me dar diarreia, ou começou a me dar prisão de ventre, ou começou a me dar cólicas. Então, tudo isso tem que ser anotado e passado pro seu médico. Lembrando, pessoal, que cada organismo reage de um jeito. Tem pessoas que têm artrite e não tem nenhuma relação com doença intestinal. Seja em relação a cólicas, a dor abdominal, a evacuar menos, a evacuar mais, a evacuar, enfim, tá bom? Então, é um vídeo em que eu passo uma informação esporadicamente. Então, não estou dizendo que todas as pessoas que têm artrite vai ter uma relação com doença intestinal, ou vice-versa, tá bom? Então, eu, Renata, particularmente, tenho, tenho, assim, tem épocas, vamos dizer assim, tem meses que eu tô com mais, o intestino mais solto, e tem épocas que eu não estou. Então, isso é relativo, tá? Óbvio que eu não tenho dor abdominal, que eu não tenho cólicas, mas depende de cada situação, depende de cada medicamento. Eu, quando eu tomava o metrotexato, eu tinha muitas dores abdominais cólicas, sabe? Cólicas. E tinha problemas de ter que correr pro banheiro a qualquer momento. Era até constrangedor você estar num lugar e você tem que ficar procurando banheiro, correndo atrás do banheiro, porque é aquela situação constrangedora. Você tem que correr igual uma louca pra poder achar um banheiro pra que você possa estar utilizando. Então, por isso que, não só por conta do problema intestinal, mas por conta de outros problemas, de outras reações, de outros efeitos colaterais com o metrotexato em si, causou pra mim, tá? Mas o problema intestinal também foi um deles, por isso que eu fiz o desmame, no meu caso, o metrotexato. Óbvio que eu tomei ele por muitos anos, gente, por muitos, muitos anos. Foi gradativamente aparecendo os efeitos colaterais e um dos principais foi realmente o problema intestinal que vinha junto com dor, dor mesmo de barriga, dor mesmo terrível e cólicas, tá? Fora que dava também de ter que correr pra banheiro a qualquer momento. Então, por isso que é importante você passar isso pro seu médico. Foi o que eu passei pro meu médico e eu vi que tava causando isso. Não era nem a artrite, era o medicamento, tá bom? E é isso, gente. Espero muito aí que você tenha tirado sua dúvida. Vamos comentar aqui embaixo, né? E aí, se você tem também esse tipo de problema em relação à artrite ou foi por conta do medicamento. Eu gosto muito quando vocês comentam, porque é importante, porque outras pessoas que veem o vídeo gostam de ver nos comentários pra poder também tirar suas dúvidas e compartilhar informações. Vejo vocês no próximo vídeo. Vão lá entrar no Google do WhatsApp, vão acessar as outras redes sociais, porque também tem artigos diferentes lá, tá bom? Um beijo no coração, fique com Deus e até o próximo. Artrite e amatóide, muito além das juntas. Tchau, tchau, gente.